Música Davi Eu vou te usar para ser grande No meio dessa multidão Muitos acham que você não vai conseguir Mas eu estou aqui, vai em frente Eu quero dizer pra você Não teme o mundo, eu estarei firme Sempre contigo E se precisar Entre no quarto Fecha a porta Eu estarei lá Para te escutar Eu nunca te deixei Nunca te abandonei Filho meu Eu vou seguir até o fim contigo Eu estou aqui Pode confiar em mim Eu vou prosseguir contigo até o fim Filho meu Com certeza Não vou te abandonar Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Eu vou seguir Eu vou seguir contigo até o fim Eu vou seguir contigo até o fim Filho meu Eu vou seguir Filho meu A Graça Filho meu sim Filho meu Filho teu Filho meu Essa caminhada você vai vencer Não pare de lutar Não pare de adorar Eu pego na sua mão e digo Eu estou aqui, pode confiar em mim Eu vou prosseguir contigo até o fim Filho meu, essa tua trajetória você já venceu O vaso quebrado estou consertando E o que está errado estou acertando Estou contigo, não vou te abandonar A porta fechada eu estou abrindo E o que está caído estou levantando Tenha certeza, não vou te abandonar 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 Tenha certeza, não vou te abandonar